Boa noite, boa noite, pessoal. A todos e todas que estão nos acompanhando aqui na TVPT. Esse é o lançamento da Jornada Nacional de Ideias para Vencer. É a forma pela qual o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está se colocando para preparar a nossa participação nas eleições 2020, nas eleições 2020. O nosso objetivo é estarmos fortes, firmes, e mesmo num momento como esse, que a gente quer iniciar já com um sentimento de imensa solidariedade com o povo brasileiro, dizendo a cada brasileiro e brasileira, a cada filiado e filiada do PT, cada militante, o quanto nós sentimos, o quanto nós sofremos juntos as perdas que o Brasil está vivendo, o quanto é injusto termos, neste momento histórico, um governo com tanta irresponsabilidade no comando do país. Mesmo nesse momento difícil, nós não podemos deixar de pensar em como contribuir com o Brasil e com a nossa gente. O PT contribui com o Brasil das mais diversas formas. Contribui na sua bancada federal, senadores, senadoras, deputados e deputadas, as bancadas, no Senado e na Câmara, são as que mais apresentaram propostas para esse momento que a gente está vivendo. Vocês podem ver que a renda básica, o atendimento às pessoas, a questão da saúde, o enfrentamento ao coronavírus, tudo isso, as coisas que estão acontecendo nesse Brasil, onde tantos absurdos do lado do governo acontecem, mas aquilo que está acontecendo de positivo, vocês podem ter certeza que tem ideias do PT. Tem também ideias do PT em governos dos estados, onde o PT governa, porque o esforço é imenso para conseguir contribuir, para diminuir o sofrimento das pessoas e para a vida das pessoas realmente ser dignificada. Nós sabemos que tem irmãos e irmãs que estão vivendo a fome, a miséria, que há uma crise econômica junto, a espreita para alguns, mas já na mesa de muitas outras pessoas. E nós, como partido, temos uma opção pela democracia. A nossa opção pela democracia é irrenunciável, nós não vamos voltar atrás. Nós sempre ganhamos as eleições e disputamos as eleições, às vezes perdemos, às vezes ganhamos. Ganhamos quatro vezes as eleições da presidência da República, sempre na democracia. E, neste ano, a gente não sabe nem bem quando é que vai ser a eleição. Estão debatendo ainda, mas vocês podem ter certeza, o PT vai estar pronto. Vai estar pronto para apresentar ideias, vai estar pronto para disputar os espaços. Espaços, quando a gente puder caminhar na rua, quando estivermos todos nas ruas, com os trabalhadores e trabalhadoras, tomar o mais rápido possível, porque, apesar desse governo ruim, o nosso povo é solidário, está trabalhando, tem muita gente na saúde, muita gente com compromisso com a vida, está sendo solidário por aí, nas favelas, nas comunidades, no interior, movimentos sociais. A chamada ética da solidariedade, que o Gilberto Carvalho tem desenhado tão bem nos nossos cursos. A gente tem pensado tantas coisas, gente, a gente está longe para estar na rua, para estar nos movimentos, mas, enquanto a gente não está na rua e nos movimentos de rua, nós não paramos também. Então, nós estamos apresentando para vocês, hoje, oficialmente, o lançamento de uma jornada nacional de formação política. A jornada já se chama Ideias para Vencer, porque nós queremos vencer com essas ideias. Nós queremos que o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras seja o mais votado nas eleições de 2020, que eleja jovens, trabalhadores do campo, da cidade, mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras, indígenas. A cara da nossa gente está no parlamento e nas câmaras municipais, ou nas prefeituras também, quando o PT está. Eu sei porque eu olho, Guimarães está aqui assistindo, Lindbergh está junto, quando eu olho a nossa participação na vida política nacional, eu vejo uma Benedita da Silva, eu vejo a turma que vem do MST, a turma que vem da reforma agrária, eu vejo toda a nossa gente ali, que é a nossa bancada, eu vejo como o PT também é um espaço para o trabalhador e para a trabalhadora. Foi o PT que elegeu um operário metalúrgico presidente da República. E foi o PT que elegeu uma mulher também. E é o PT que vai continuar colocando essa gente trabalhadora nos espaços de poder para fazer a diferença. A jornada, eu vou ser muito breve, porque aqui a gente vai ouvir pessoas que estão todas trabalhando para essa jornada. da jornada é uma atividade muito legal. A presidenta Gleisi Hoffmann está aqui e ela vai falar ao final dessa live, dando uma aula sobre conjuntura política e as tarefas do PT. Em linhas gerais, a jornada tem quatro tipos de atividade. Não sei se o pessoal preparou aí para colocar na tela, só para mostrar. Ela foi preparada pela Escola Nacional de Formação. Eu tenho aqui meu irmão, meu companheiro, Gilberto Carvalho, que é da direção da Escola Nacional de Formação. Se tiver carinha do Gilberto, mostra aí. Da Vivi Farias, está aqui na live com a gente. Do Wilson Oliveira. E as assessorias que montaram isso a partir da orientação da secretária Sônia, que é a secretária da SORG, da Secretaria de Organização, do secretário Gilmar Tato, da Comunicação, e da secretária de Finanças do PT, da Gleide, que participa junto, e da SNAI, que é o Joaquim Soriano. Todo esse povo inteiro está participando, todas essas secretarias, participam da formação dessa jornada. O Elas por Elas, das mulheres, o Representa, da juventude, o Todas as Cores LGBT, o Povo da Cultura, que está aqui conosco. Então, tem Janaína, tem Márcios, tem Márcio, tem Anny, tem Sorriso, tem... Estamos aqui. Tem a Fundação Perseu Abramo, com o Nindiberg Farias, e com a Vivi, que é a vice-presidenta, Mercadante, que a gente convidou também. Então, pessoal, a Jornada Nacional é em quatro atividades. Os cursos, que estão indo para o ar agora, hoje, certo? As segundas, a próxima atividade, as oficinas online, para a troca de experiência e organização do programa nos estados, prestigiando as direções estaduais. Então, as direções estaduais do PT estão sendo orientadas para como fazer essas oficinas lá na ponta, com candidatos, candidatas e coordenadores de campanha. E também nós vamos ter duas outras atividades, que são as lives, que o Joaquim Soriano vai falar, inclusive, de uma delas que vai acontecer semana que vem, muito importante, e a última das atividades da jornada, que são as 13, os 13 desafios para o povo vencer. Que aí é para todo PT, não são só candidatos e candidatas ou coordenadores de campanha. Todo PT vai receber por SMS e por WhatsApp tarefas para cumprir, 13 tarefas, 13 desafios, com tarefas que vão ser dadas pelo Lula, pela Dilma, pela Glaze, pelo pessoal que está aqui, e nós vamos todos aprender a mexer nessas coisas de internet, que Lindbergh sempre fala que a gente tem que saber mexer em tudo, todas as redes. Mas nós, que já sabemos falar muito bem com o povo, vamos dominar também essa parte de comunicação para conseguir realmente o nosso objetivo, que é derrotar o fascismo do Brasil e construir um país de novo, reconstruir para o povo brasileiro e aprofundar aquilo que a gente fez nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então, concluída essa minha parte, eu já vou chamar os nossos secretários e secretárias, estou dando as boas-vindas para todo mundo, e a primeira secretária, já vou dar as boas-vindas também em nome de um secretário que não está aqui, mas cuja equipe tem sido essencial, que é o secretário Gilmar Tato, pré-candidato à prefeita de São Paulo, não está aqui na live, mas é o secretário de comunicação do PT. Fica o abraço do Gilmar para todo mundo, através também da sua equipe, Maria, Josias, Ana Flávia, Rose, todo mundo aí. Ao fazer esse abraço do Gilmar, já estou passando aqui para a querida secretária de organização do PT, a companheira Sônia, para sua saudação, já que a organização é parceira da formação na realização dessa jornada nacional. Contigo, Sônia. Boa noite a todas, a todos, meus queridos companheiros que estão aqui, que a gente está se encontrando tudo, tanto, mas a vontade de abraçar não passa, tomara que já passe esse momento difícil, que a gente se abrace, que a gente se encontre mais perto. Mas companheiros e companheiras que se inscreveram na jornada e aqueles que ainda não se inscreveram. Para ser candidato, tem que ter um título, tem que filiar-se a um partido político, tem que ter um grupo de apoio e tem que ter uma chapa de candidatos a vereador. porque eu vou falar principalmente para os vereadores e vereadoras. Tem que ter esses quatro componentes e aí a gente tem que usar os nossos valores desde o começo. Solidariedade, comunhão, pensar junto, fazer junto, organizar junto, planejar junto, porque sozinho ninguém ganha eleição. Sem planejamento e organização, ninguém ganha eleição. mas principalmente sozinho ninguém ganha eleição. Porque poucos, muito poucos conseguem fazer coeficiente eleitoral só. Mas mesmo assim, se ele fizer coeficiente eleitoral só, ele consegue fazer um bom mandato sozinho, é muito ruim estar sozinho na Câmara só você defendendo o partido dos trabalhadores e o povo trabalhador. Então é melhor eleger uma bancada, é sempre muito melhor. E aí, esse mecanismo aqui, a jornada de formação, o candidato, o que as secretarias setoriais do PT estão fazendo, é para lhe auxiliar, lhe ajudar a ganhar essas eleições, a que o povo da sua cidade tenha um legítimo representante desses anseios, desses valores de humanidade, de participação, de solidariedade, que é o tanto que nós estamos precisando. então nesse momento que nós estamos precisando acima de tudo de esperança, quero dizer para vocês que nós do PT contamos com vocês e podem contar conosco, nós estamos aqui para ajudar esse conjunto. Então vá lá no nosso site, se cadastre no Candidates e participe de todos os projetos que o PT está fazendo nesse momento. Você vai se surpreender com a quantidade de projetos que o Partido dos Trabalhadores tem para você. Mulher, jovem, homem negro, mulher negra, trabalhador de qualquer categoria, seja do médico, seja o trabalhador rural, seja o companheiro do comércio, seja a companheira advogada. Todos e todos têm o seu espaço no PT. Então vamos nós para a jornada e participe. Procure o Elas por Elas, procure o Representa, procure todas as cores, procure o nosso setorial de combate ao racismo, que esses daí vão dar apoio para você principalmente ganhar as eleições. Então, gente, conte com a Sorg também. Estamos juntos. Obrigada, Sônia. Uma fala linda, de acolhida, para todo mundo no PT se sentir acolhido. Agora vai falar com a gente o Joaquim Soriano da SNAI, que é da Secretaria de Assuntos Institucionais. Boa noite a todas e a todos. Eu também estou nessa, como muitos já falaram. Quando acabar essa quarentena, eu vou ficar feito um louco na rua, abraçando e beijando todo mundo, chutando o poste para ver se a luz acende. A nossa vida de militância, da construção do PT, na rua, nos bairros, no local de trabalho, de estudo, e ficar em casa é duro. Mas mesmo em casa, a gente consegue fazer muita coisa para organizar essa campanha eleitoral, para organizar essa campanha eleitoral de 2020. Nós temos esse programa fenomenal de formação que vai ser por internet. Nós temos a responsabilidade na SNAI de organizar algumas lives sobre o modo petista de governar. já quero alertar a todos e a todas que no dia 2 de junho, às 11 da manhã, a nossa primeira experiência sobre o modo petista de governar vai contar com a companheira Miriam Belchior, que foi ministra do governo Lula e Dilma. É uma larga experiência no modo petista de governar. Teremos a presença do companheiro Fernando Haddad e pedir como secretário da SNAI que a companheira Ideli Salvat, que foi deputada estadual, senadora, ministra, mediasse esse encontro. Tenho certeza que vai ser muito útil para todos e todas e quero já adiantar que, na continuidade da nossa jornada de formação, vamos fazer alguns cursos específicos para os nossos candidatos e as nossas candidatas majoritárias. Com todo esse acúmulo que o PT tem de administração municipal, nós precisamos revisitar o passado e projetar para o futuro nessa situação dramática que o Brasil vive. todos sabemos, imagino que vai ser administrar uma cidade a partir de 1º de janeiro do ano que vem, com o arraso que foi do golpe de 2016 até agora que o governo federal fundamentalmente promoveu. Então, é uma grande iniciativa, é o PT junto, o PT, a Fundação Perseu Abrama, a Escola Nacional de Formação, junto nesse grande esforço de recuperarmos uma parte enorme do nosso eleitorado que espera pelas nossas propostas, espera pelas nossas ideias e, como já disse Rosário, ideias para vencer. Um beijo para todo mundo e um grande abraço. Joaquim, aproveito para, através de ti e da Sônia, então, agradecer também ao André, agradecer a toda a sua equipe da SNAE, a Jéssica também, ao André na organização, a Jéssica também, as suas institucionais e todo mundo que está trabalhando junto, porque tem muita gente trabalhando aqui que não aparece na telinha, mas está segurando a onda junto com a gente. Então, vamos firme aqui e a próxima inscrição aqui já passamos para secretarias setoriais. Vou passar agora para a Anne Caroline, da Secretaria Nacional de Mulheres, que é a companheira que coordena o Elas por Elas. Obrigada, Maria. Olha, só de ver todas essas pessoas aqui, dá um enorme orgulho participar desse lançamento da Jornada Nacional Ideias para Vencer. É muito legal ter esse time todo aqui, dá um baita orgulho de militar nesse partido. E eu quero saudar você enquanto secretária de formação, a todos os companheiros da Fundação Perseu Abramo, a escola, a todos os meus companheiros da direção também, dizer que é fundamental para quem está nos acompanhando que faça essa jornada, essa jornada de formação que tem parceria com as secretarias, o projeto Elas por Elas também está participando da Jornada Nacional, nós vamos ser chamados de módulo avançado do projeto Elas por Elas e vamos acompanhar nos estados também. É fundamental que tenha um nome sensacional, Ideias para Vencer. Nós precisamos de ideias para sair dessa realidade, nós precisamos de ideias para mudar o nosso país, o nosso estado, o nosso lugar, o nosso território, o nosso município. Então, você que é candidato, candidata, ou que coordena, ou que ajuda algum companheiro ou companheira nessas eleições, é fundamental a tua participação na Jornada Nacional de Formação e Ideias para Vencer. E você está vendo aqui esse time, é um time massa. Pode contar que vai dar muito certo. E o projeto Elas por Elas está junto, Rosária, com você, com a Fundação e com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito obrigada, companheira. O projeto Elas por Elas é um grande projeto do Partido dos Trabalhadores, criado já na gestão anterior pela presidenta Glaise Hoffman e coordenado pela ANE. E tem muito a ver com a eleição de uma bancada, da maior bancada de mulheres da Câmara dos Deputados e da Câmara é do PT hoje e tem a ver com esse projeto. Próxima companheira é a companheira Janaína. Eu estou indo em ordem alfabética agora, os secretários e secretárias aqui. Então, Janaína também é a próxima. Ela é secretária nacional LGBT da Luta pela Igualdade de Direitos. Vai lá, Janaína. Boa noite a todas, a todos e a todos, a turma que está nos assistindo. eu quero carinhosamente agradecer o convite da nossa secretária de Informação, a Maria do Rosário. Quero dizer que o trabalho tem sido magnífico, um prazer trabalhar ao lado dessa deputada, quem conhece o trabalho, a dedicação que ela tem, o acolhimento que ela faz com as pautas de direitos humanos, se sente muito representada a partir do trabalho que ela realiza. Quero saudar aqui a minha presidenta, Glaise, quero saudar aqui a Fundação PCU Abramo, e aí quero saudar vocês na pessoa do governo do Sérgio Carvalho, saudar meus companheiros e companheiras de secretaria, dizer que esse projeto Ideias para Vc é um projeto intuitivo, que é um projeto para mudar o cenário político, que é um projeto para fazer uma construção social de participação, de fortalecimento das nossas candidaturas, e é importante dizer que o projeto Nossas Cores também está fazendo parte desse momento, dessa construção, também está contribuindo para o fortalecimento não só das candidaturas da BGVT, mas de todas as candidaturas majoritárias e a vereança, e agradecer muito por esse espaço de participação, e o PT tem mostrado como o Luca e a Emissão Mandaani nesse orgulho imenso que eu estou aqui de ver o trabalho que o PT vem realizando com tanta intensidade, com tanto compromisso, e pautando um projeto político para mudar a vida desse povo brasileiro que precisa muito. Então, obrigada, parabéns pelo projeto, ideias para vencer, vamos todas e todos juntar esse projeto para fazer uma revolução no país. Obrigada, Janaína, valeu, estamos juntos, e agora fala o companheiro Márcio, que é o secretário nacional de cultura do PT. Aliás, que beleza, foi aprovado o projeto Benedita da Silva, não é, Guimarães? Depois você fala disso também, que é, ah, foi lindo, é a lei emergencial da cultura, e nasceu também com a Secretaria Nacional de Cultura. Está aí, Márcio? Estou aqui, Rosário. Boa noite a todas, a todos, é um prazer estar aqui no lançamento dessa jornada nacional de formação política, ideias para vencer, como disse a Ana, e tem um nome muito oportuno, e aí eu quero parabenizar a ti, Rosário, pelo trabalho à frente da Secretaria Nacional de Formação, ao conjunto da nossa direção, do nosso partido, através da presidenta Glaise Hoffmann, que tem apoiado muito as iniciativas de formação, e também as iniciativas setoriais, das secretarias, é um momento importante de renovação, a Escola Nacional de Formação, nossos companheiros Gilberto Carvalho, Wilson Oliveira, a Vivian Farias, todos que nos orgulham muito o Zé Guimarães da nossa bancada de deputados e deputadas, e o conjunto da nossa direção. Acho que, nesse momento, nós estamos nos preparando para uma das jornadas mais difíceis que nós vamos ter no nosso país. Nós estamos passando por uma crise sem precedentes, e ter a condição de ter boas ideias, um bom programa, uma boa narrativa, para encantar corações e mentes de que é possível que o nosso país saia dessa através de uma melhoria da condição de vida daqueles que mais precisam, e, sobretudo, através de uma condição de a gente retomar os laços sociais que estão tão rompidos no nosso país, é extremamente importante. Então, é uma alegria estar aqui com um companheiro que aposta também tanto nessas relações digitais que é o Lindbergh, não queria esquecer a nossa fundação Perseu Abramo e a nossa direção, e dizer que nós, na Secretaria Nacional de Cultura, estamos apostando que esse momento de 2020 também é um momento da gente construir uma bancada de vereadores e vereadoras ligadas à causa da cultura. A Rosario falou tão bem, a gente está conmemorando essa semana a Lei Emergencial da Cultura, são 5 milhões de profissionais que atuam nessa área, mas estão subrepresentados no Legislativo, nas Prefeituras. Então, nós queremos ajudar os nossos candidatos e as nossas candidatas. Nós estamos preparando quatro atividades, uma sobre as três dimensões da cultura, uma sobre cultura e participação social, outra sobre cultura e economia, e outra sobre cultura como inclusão dentro do universo da jornada Ideias para Vencer. Essa é a contribuição da Secretaria de Cultura, e aí eu quero salientar e agradecer os companheiros e companheiras do nosso coletivo, a Tereza Huang, a Cacau, o Lucas Borges, que tem atuado muito para fazer com que a gente tenha brevemente pronta essas oficinas para instrumentalizar os nossos vereadores, vereadoras, os nossos prefeitos e prefeitas para que 2020 seja um ano de vitórias para o povo e um ano de vitórias do nosso partido nas eleições de 2020. Então, parabéns a todos, espero que a gente tenha muita coisa boa para contar a partir do início dessa jornada que nós vamos começar no dia de hoje. Obrigada, Márcio, valeu mesmo. Agora a gente vai passar para o Márcio, que ele representa o nosso partido, o nosso secretário nacional de combate ao racismo, em um momento que essa temática está no centro da luta política no Brasil e no mundo. E o PT tem esse, o PT segue aqui Angela Davis, não é, Márcio? O PT não é só, não só combate o racismo, não só, ele não é racista, ele combate o racismo como a sua secretaria tem como título. Então, você tem a palavra. A senhora já não seria a senhora a senhora a senhora a senhora Janaína apareceu aqui, mas o Márcio está aqui, caiu? Caiu, Márcio? Caiu, ele vai voltar em seguidinha. Quando ele voltar, a gente passa a palavra para ele, não é? Então, agora, o sorriso. Então, vamos ouvir a juventude do PT, que é a juventude negra, a juventude lutadora do PT. Fala, sorriso. É isso. Boa noite, Maria. Boa noite, presidenta Glaze. Todos e todas, eu gostaria de agradecer a você por esse projeto lindíssimo que a gente está construindo junto a muitas mãos, num trabalho coletivo importante, mas liderado e capitaneado por uma mulher que significa muito para a luta dos direitos humanos, para a luta das mulheres aqui no nosso país. E eu queria também agradecer a toda a turma que está construindo o projeto Representa com a gente. Tem a Moara, que é coordenadora, tem o João Vitor, que idealizou e escreveu o projeto, tem a Júlia na formação, a Nádia na comunicação, o Lorena, o Eric, tem toda uma galera, fora os coordenadores estaduais, que está construindo o maior movimento de renovação política que esse país já viu. A gente já atingiu mais de 3 mil jovens que estão se predispondo a ser candidato ou candidata a vereador, vereador e prefeito nesse país. E no momento em que muito se prega sobre renovação, mas a grande realidade é que todas as vias que se apresentaram até então são vias de renovação mais do mesmo, são filhos de políticos tradicionais, são pessoas sem um histórico de lutas, como aqueles e aquelas que nós queremos impulsionar nesse processo político. E dessa forma, nós acreditamos que o nome Ideias para Vencer casa completamente com aquilo que nos representa. São as ideias que podem modificar a situação do nosso país e a situação do mundo. A gente não quer mais ter que escrever a nota de repúdio e nem enterrar nossos irmãos e irmãs negras e negros que são assassinados cotidianamente nas favelas e periferias do nosso país. Nós não queremos que mais João Pedro, que mais João Gito, que mais Rodrigo, que mais mortos, jovens negros, aconteçam. E, para isso, nós precisamos ter voz ativa em todos os lugares, inclusive na política. E é dessa forma que a juventude do PT se prepara e vem firme para poder, com ideias para vencer, representar sonhos ideais para um mundo melhor, para um país melhor, para uma cidade melhor. Rosário, conta conosco da juventude do PT e, galera da juventude, não se esqueça de se inscrever no curso, fazer o curso todo que a gente vai sair muito mais forte, capacitado para vencer essas eleições e derrotar todo o reacionarismo. Muito obrigado. Isso aí, Sorriso. E, galera da juventude, se inscreva para ser candidato e candidata do PT também, não é? Isso mesmo, muito legal. Se o Martins voltou, a gente passa a palavra para ele, se não a qualquer tempo o companheiro pode avisar, se o Martins chegar, alguém me diz que a gente passa a palavra. O próximo companheiro que vai falar aqui para a gente nessa abertura está sendo um parceirão, é lá da Fundação Perseu Abramo, foi nosso senador, é o senador Lindbergh, mas é o cara que está na Fundação Perseu Abramo responsável pela formação política. Como a gente está fazendo, não é, Lindbergh? Eu estou olhando aqui a carinha do Gilberto aqui. Então, Gilberto, Lindbergh, Vivi, Wilson, a gente está fazendo um trabalho conjunto para montar o sistema nacional. Então, para nós, Lindbergh, lá na Fundação, junto com a diretoria, com a Vivi, que é vice-presidenta, com o presidente mercadante, a gente é a pessoa que representa esse sistema. e agora a palavra para a produtura desse... Marido Rosário, primeiro, um prazer estar aqui, cumprimentar a presidente Leide Hoffman e todos, não dá para citar todo mundo, até porque eu tenho que falar muito rapidamente. Dizer o seguinte, pessoal, as pessoas, talvez as pessoas não saibam, eu estou fazendo parte da diretoria da Fundação Perseu Abramo, na área de formação, o Gilberto Carvalho está à frente da Escola Nacional de Formação, junto com o Vírus, junto com a Vivi, e a Marido Rosário é a nossa chefe, ela é a secretária nacional de formação, e é isso, Marido, e aí, uma vez, falou, a Fundação, o rabo mandando o cachorro, é o PT que dirige, e de fato é isso, Marido Rosário, é um prazer enorme estar trabalhando contigo, você já chegou, começou trabalhando, montando essa jornada nacional de formação, ideias para vencer, vamos trabalhar com os nossos vereadores, com os nossos candidatos a vice-prefeito, a prefeito, e tem mais outros cursos, essa semana a gente lançou o curso de comunicação digital, por dois dias, tem mais de 4.500 inscritos, eu quero pedir para você se inscrever, isso faz parte também dessa jornada nacional de formação, e esse curso é um curso muito importante, Marido, a Marido Rosário, inclusive, vai dar aula nesse curso, vai ter um módulo que é sobre fake news, que vai estar Marido Rosário, Jean Mines, que vai estar Manuela da Ávila, mas a gente vai ter essas partes do curso, mas vamos fazer oficinas, Marido Rosário, vamos ensinar como derrubar páginas do Facebook, páginas que promovem fake news, vocês estão vendo o exemplo do Sleepy Giants, que, na verdade, secou a fonte de financiamento do Steve Bannon, que está aqui no Brasil também, a gente vai fazer oficinas sobre o WhatsApp, sobre o Instagram, sobre o Twitter, a gente tem um exército nesse país de militantes que defende a democracia, imagina a gente trabalhando de forma modificada, de forma coordenada, então, eu quero pedir muito a você, se inscreva também nesse curso, e tem um outro curso que faz parte também da Jornada Nacional da Marido Rosário, que nós abrimos inscrições hoje, um debate muito interessante, que é essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, Rosário. As inscrições estão abertas também no site da Fundação T.C. Abrame, as inscrições foram abertas hoje e começam no próximo dia 15 com a aula do professor convidado da UFRJ, José Luiz Fiore, depois vai ter a aula do Celso Amorim, depois a aula de Dilma Rousseff, falando sobre esse conflito, Jornal Romano e Belo Alto. Isso aqui está pela curadoria do diretor da Fundação da PCO Abramo, Walter Tomar. Então, é todo mundo trabalhando junto, parabéns para vocês, eu acho que a gente está oferecendo muitas alternativas para quem quer se formar politicamente nesse momento. Vamos falar no curso que o Gilberto Cavalho está à frente, com 247 fora do DCM, que é o curso de ética da Solidariedade. Obrigada, viu? Obrigada por tudo, estamos juntos, parceirão, e eu acho que as ideias para vencer, elas também demandam essa energia toda que a gente precisa colocar, que é uma energia militante. Eu acho que é isso que nós somos em qualquer lugar que estejamos. Bom, vamos lá. Valeu. O próximo aqui para a gente é o companheiro Zé Guimarães, que é o coordenador do GTE, do Grupo de Trabalho Eleitoral. Ele é também um dos líderes, o líder da minoria na Câmara dos Deputados. Aqui, eu vou pedir para o Zé já fazer essa representação, das lideranças, enfim, Câmara, Senado, mas, sobretudo, o cara que está à frente também do processo eleitoral. Então, Zé Guimarães, você tem a palavra aí, meu irmão, vamos... A gente quer te ouvir. Caiu também? Não, né? Não. Será que está... Liga o microfone, Guimarães. Pronto. Eu estava meio... Pronto. Marinho do Rosário, você... Guimarães é treinadíssimo, né? Você não tem ideia, os nossos internautas, os trabalhadores, aqueles que estão nos assistindo, presidente da igreja, como nós ficamos felizes nesse momento, porque a gente tem trabalhado muito, viu, Maria? Mas é muito. Sempre juntando ideias para vencer, vencer a pandemia, na solidariedade que nós temos feito todo dia, né, Igreja, dentro do plenário daquela cama, votando, o auxílio emergencial que nós lutamos tanto, Maria, os livres, eu, o Enio, o Rogério no Senado, aquela renda que as pessoas estão recebendo, Márcio, o projeto da cultura, fomos nós que articulamos, a Bené, eu, a Jandira, o Enio, o André Figueiredo, o Tadeu, é uma turma tão boa, trabalhando muito, que a gente, em que pese a desgraça dessa pandemia, mas, Maria, nessas horas, a gente se sente fortalecido. Hoje, Maria, nós já participamos, eu estava agora com a Sônia, com a Grace, numa reunião com os coordenadores do GTS, dos estados todos, discutindo a eleição, discutindo a jornada, discutindo a jornada de formação que você está coordenando, estamos abrindo solentemente, solentemente, nesse momento. É impressionante, Maria, a vontade que as pessoas estão tendo de ajudar o Brasil. as pessoas estão fazendo de tudo, em primeiro lugar, para defender a vida, as pessoas que estão morrendo, fruto da irresponsabilidade desse governo Bolsonaro, mas as pessoas querem se juntar muito para também vencer as eleições, mobilizar todo o PT, porque, olha, Grace, presidente, a gente é muito feliz, porque nós já superamos tudo, não é, Grace? sinceramente, nós já sofremos, já quiseram nos destruir, já disseram que a nossa raça estava morta, e nós, às vezes, o Lula teve que enfrentar o que enfrentou, perdemos a eleição com o Haddad, mas nós somos iguais do Capes. A gente verga, mas não quebra. E, portanto, Maria, essa jornada tem o papel de juntar, juntar ideias, fazer oficinas, preparar o partido, preparar nós, porque o nosso compromisso é uma democracia tão ameaçada no momento como esse. A gente fica sem perguntar, meu Deus, nós lutamos tanto pelas liberdades, pelo direito de organização, contra a ditadura, e agora a gente assistir um presidente irresponsável desse querendo acabar com a democracia do Brasil. Por isso que é muito importante a gente juntar todo mundo, Maria. E o PT é isso, é esse timizão, essa família, que quando a gente se vê, eu estou sentindo uma saudade, a Sônia sabe, a gente não pode encontrar ninguém, poxa, a gente, vou contar um negócio para vocês, ontem a gente estava combinando de ir para Brasília com as líderes do PC do B, as meninas do PSOL, combinando para a gente se encontrar lá. Elas ficaram morrendo de alegria, mas aí o médico acha que eu não dei o B, porque eu fiz uma cirurgia no final do ano passado, os aviões e não sei o quê. A gente está sofrendo muito com esse isolamento tão necessário, mas o PT, Maria, e você que é a comandante dessa jornada, a Gleice no comando, a gente no GTE coordenando as eleições, as lideranças no Senado e na Câmara, os setoriais, vocês que estão aí, nós estamos muito juntos, nós vamos vencer, eu não tenho a menor dúvida, essa crise que o Brasil está passando só tem um jeito, é a gente se unir, se juntar, organizar nossas ideias e também vencermos essas eleições, que é muito importante derrotar esse perverso, esse cruel presidente Bolsonaro. Portanto, essa jornada, Maria, o que a gente está fazendo aqui no Ceará, porque o pessoal fala assim, ah, o Guimarães cuida muito do Ceará, mas a Gleice sabe o quanto a gente está ajudando nacionalmente, né, Gleice, nas nossas tarefas, mas, olha, é botar todo mundo nessa jornada, para a gente terminar, quando ela terminar, o PT está pronto para ganhar a eleição, se organizou, se reorganizou, fortaleceu os setoriais, eu fiquei encantado, hoje eu termino, Maria, a senhora estava apresentando o balanço das candidaturas no programa Candidates, 24% já são jovens candidatos, viu o sorriso? Poxa, que coisa maravilhosa, os jovens estão voltando à participação, às mulheres, é uma diversidade enorme, esse é o PT, é o PT que vai novamente despertar esperança e vamos ganhar. Maria, estamos juntos, aqui é coração, é alma, é amor ao Brasil, à democracia e ao nosso povo, não é, Maria? É isso. Muito obrigada, gostei muito de lhe ouvir também, tenho certeza que todo mundo gostou muito, porque é uma palavra de trabalho e esperança, e gratidão por tudo que está acontecendo através da nossa atuação parlamentar, mas também, a nossa atuação parlamentar nunca é descolada da vida partidária, porque nós somos partidários de um partido, e isso também é educativo quando a gente está fazendo uma jornada que aborda o processo eleitoral. Agora eu quero passar para a vice-presidenta da Fundação, Perseu Abramo, a companheira Vivi, e antes de passar para a Vivi, eu quero agradecer a todos os secretários dos estados, secretários de formação e secretárias, que em todo o Brasil estão nos acompanhando, e de todas as áreas, porque também, isso que nós estamos unindo nacionalmente, está acontecendo, pessoal, em cada estado, essa unidade, da organização, da SNAI, da formação, da comunicação, da juventude, cultura, tudo que tem, a gente se une, mulheres, se une nacionalmente e também nos diretórios estaduais, coordenados pelos presidentes e presidentas do PT dos estados e dos municípios, e é assim que nós conseguimos chegar a 13 mil, superamos a marca dos 13 mil inscritos que já estão aí colocados para fazer a nossa jornada, uma vitória, Gilberto, que é nossa. Então, passo para a Vivi, pergunto para o Gilberto, novamente, se ele quer usar da palavra, para o Wilson, e, em seguida, passarei aqui para a companheira Glaze Orton. Vivi, a senhora da produção? Boa noite, companheiros e companheiras. Que saudade da peste de vê-los e abraçá-los. Tentam aqui o nosso carinho. E eu fiz questão, Rosário, de registrar aqui, enquanto Fundação Penseu Abramo, de trazer o abraço do nosso presidente, Aloysio Mercadante, de todo o nosso corpo diretivo, como muito bem colocou o querido Lindenberg. Estar construindo isso junto com você, com Gilberto, com Wilson, é um privilégio do PT, da Fundação, e, sobretudo, para a nossa militância. a formação política, ela deve ser a acolhida do PT. A gente tem tanta coisa na nossa cultura que eu acho que esse tempo agora é tempo de repensar, de reflorir, de ressignificar. Então, que a gente continue assim como a gente está. Quero saudar todos os setoriais, o Márcio, a Anne, a nossa presidenta Glaze, a Sônia, o Soriano, a Janaína, o Sorriso, nossa equipe toda que tem segurado uma onda muito bacana em nome do companheiro Gabriel. E, por fim, falar para você que está pensando em ser candidato, que está meio na dúvida, se fosse fácil, não chamava a luta. Vai ter problema, vai ter perrengue, mas saiba que você não está sozinho. Saiba que quem, se você não gosta de política, quem gosta está dominando sua vida, está dominando o Estado brasileiro então, para a gente mudar, a gente tem que representar a mudança que a gente quer ver no mundo. Seja você também uma estrela, a Rosário, o Guimarães, a Glaze, o Lindenberg, nossas figuras públicas não começaram vitoriosíssimos, tendo campanhas estruturadas, foi ralando, gente, foi na base militante, foi disputando as ideias e num tempo de incitação de tanto ódio, num tempo de incitação de tanta intolerância, seja a estrela, brilhe você também, que a gente vai ter o maior carinho de participar e contribuir nesse processo aí na sua cidade. Contem com a Fundação Penseu Abramo, contem com a Escola Nacional de Formação, parabéns, nossa secretária, parabéns, nossa companheirada que está segurando a labuta conosco, isso é apenas o começo de uma gestão que vai ter muita coisa bacana para vocês. Obrigada, Vivi, agora eu vou passar para a presidenta Gleisi Hoffman e ela vai dar uma aula para a gente, né, a gente não tem muito tempo mais na live, mas eu, minha gratidão a todos e todas vocês, eu quero fazer um, também, um agradecimento pessoal ao Gabriel Ribeiro, sem a pessoa que colocou em pé, assim, a formação desse curso, junto com o Vitor, com o Rafael, com a Jupira e sem essa nova diretoria da Escola Nacional, sem poder contar com o Gilberto Carvalho, com o Wilson e com a Vivi, eu também não conseguiria fazer esse trabalho acontecer. Então, fica o meu agradecimento muito grande. Isso tudo, pessoal, é parte de um sistema nacional de formação que a gente tem muita novidade para mostrar para vocês daqui a um tempo e nós estamos trocando aí o pneu do carro com ele andando. Então, eu quero convidar todo mundo a ser parceiro disso, colocar a formação como tarefa de todos e todas, como estamos colocando aqui. Agora, vocês vão participar de uma eleição já numa nova conjuntura, conjuntura que a presidenta Glaise Hoffman vai apresentar agora, a conjuntura e as tarefas do PT. E essa é a questão para nós, nós somos gente da política, política é algo que transforma, política para mudar o Brasil, para mudar o mundo. E nós queremos que você se encante com isso, que você queira ser a pessoa que vai levar adiante as ideias. E nada melhor do que a gente ouvir nesse partido quem nos preside. Porque, afinal de contas, nós temos aqui uma mulher que é uma lutadora, que está à frente do nosso partido, que nos orgulha e que tem muito para dizer. Então, com vocês agora, a aula, live aula da presidenta Glaise Hoffman para o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigada, Rosário. Eu só queria aproveitar antes de começar a falar que a companheira Gleide chegou aqui, que é a nossa secretária de planejamento e finanças, se ela quer dar uma palavrinha, porque ela estava num outro evento até agora, entendeu? Então, conseguiu chegar. E ela também tem sido fundamental aí para a gente implantar todas essas ações que o PT tem implantado. Então, me desculpa, presidenta, eu agradeço, inclusive, eu tinha aqui um recado de que ela não iria conseguir ver, mas estamos muito felizes porque Gleide, inclusive, com a sua equipe que está tratando sobre a parte jurídica está montando todo o módulo de apoio jurídico às campanhas. Então, Gleide, você tem a palavra. Gente, boa noite a todos, pedi desculpa, eu não vou falar, não, eu sei que todos que falaram, eu me sinto contemplada por todos, o nível de confiança nos meus companheiros é tão grande que eu não escutei, mas eu confio em todos. E sei que a Gleide vai falar aí também, já me sinto representada pelo que eu nem sei o que ela vai falar. Mas eu tenho tanta confiança que eu já estou representada. E nós estamos à disposição para ajudar no que for necessário. E, Rosário, parabéns à escola, parabéns à fundação, parabéns à secretaria, à SORG, estamos juntos. Gleide, você que é incrível, muito obrigada por nos ajudar tanto a colocar em pé as coisas que a gente sonha e está realizando, tá? Obrigada mesmo pela área jurídica também que está nos apoiando tanto. Um beijo. E, então, o Martes voltou? Conseguiu, será? Ainda não, né? Mas a Gleide, eu tenho certeza que a presidenta Gleide, se o Martes chegar, ela vai depois passar a palavra, mas a gente garante que ele fala também depois. Então, Gleide, contigo, presidente. Obrigada. Com certeza, Rosário. Olha, eu quero começar cumprimentando todos aqueles que estão nos assistindo pela TVPT, pelos outros canais da internet, da nossa rede petista, que está toda linkada para transmitir esse evento. Então, boa noite para vocês, para você que é nosso militante, para você que é nosso filiado, filiada, para você que acompanha os nossos programas e os debates políticos. É muito legal tê-lo com a gente aqui. E queria, antes de mais nada, em nome do Partido dos Trabalhadores, externar a nossa solidariedade e os nossos sentimentos a todas as famílias das vítimas pelo Covid-19. Aqueles que morreram, aqueles que estão infectados, as pessoas que estão sofrendo. Nós vivemos um momento de muita dor nesse país. E a solidariedade é muito importante para a gente manter a força, a esperança e para poder ultrapassar. Então, recebam do Partido dos Trabalhadores essa solidariedade e os nossos sentimentos. E quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras que estão aqui nessa live de apresentação da nossa jornada de formação e ideias para vencer. Começando pela Maria do Rosário, essa grande companheira, minha colega de Câmara de Deputados, companheira de caminhada, de luta e que está à frente da Secretaria de Formação. Maria do Rosário é professora. Então, ela tem tudo a ver com a formação, com a educação e tem saído muito bem nessa tarefa. Mesmo sendo deputada, tendo suas atividades, tem se dedicado muito ao partido e feito uma coisa que é fundamental para que as coisas deem certo. Agregado às pessoas. Todas as secretarias que estão aqui construíram juntos juntas esse plano, participaram desse processo e isso é muito importante. Aliás, essa é uma das características que o PT tem desde a sua fundação, apostar no coletivo. Então, queria dizer, Maria, que é um prazer para mim, uma honra e um orgulho ser sua companheira de Câmara, ser sua companheira de partido na direção e ser sua companheira de caminhada nessa luta. Saudar aqui a nossa companheira Anne Caroline, que é a nossa secretária de mulheres. E saúdo ela porque a nossa direção, direção partidária, é uma direção paritária. Nós temos 50% de mulheres nos cargos de direção. E nessa direção, particularmente, nós temos mulheres nos principais cargos, não é, Anne? E eu acho que isso também fez parte de uma construção e de uma luta que nós fizemos e fazemos na sociedade, mas dentro do partido. Então, hoje, as mulheres governam o PT, além da presidência, a Secretaria de Planejamento e Finanças, a Secretaria de Organização, a Secretaria de Formação, a Secretaria de Movimentos Sociais, ou seja, tem uma participação efetiva nos processos decisórios do partido. E isso é muito importante. Então, queria saudar também aqui meu companheiro Gilberto Carvalho, foi ministro comigo, por um tempo grande ficou comigo na presidência do PT e agora está à frente da Secretaria da Escola de Formação. Gilberto tem experiência, né, na área de formação, já fez a formação do PT lá no início, né, logo depois da nossa fundação, foi responsável pelo Cajamar. Então, é um prazer muito grande estar contigo. Meu companheiro, amigo também de caminhada e de luta, José Guimarães, que hoje coordena o GTE, nosso grupo de trabalho eleitoral, é, além de ser o nosso líder da oposição, da minoria na Câmara, é também vice-presidente do partido e tem me honrado muito com a sua caminhada conjunta, trabalha muito, muito dedicado, também tenho muito orgulho de ti, viu, José, e da gente estar junto aí nessa peleia, né. Cumprimentar a companheira Gleide, que é a nossa secretária de finanças e de planejamento do PT, também competentíssima, tem se dedicado muito à organização do partido, a finanças, a transparência, a prestação de contas e a construção conjunta desses processos. Para quem não sabe, a Secretaria de Finanças é, além de responsável pela finanças, também por toda a parte de gestão e a parte administrativa do PT. então, é, não é fácil, não, e a Gleide tem tirado de letra isso. Também é um prazer grande estar na caminhada contigo. Cumprimentar aqui a companheira Janaína, nossa secretária nacional LGBT, secretaria mais novinha que nós temos, ela foi fundada no sexto congresso, também uma luta, né, da comunidade LGBT dentro do partido pelo reconhecimento e também tem feito um trabalho extraordinário aí na articulação, não só interna do PT, mas também na articulação externa. Cumprimentar meu querido companheiro Sorriso, nosso coordenador da juventude do PT, tem um coletivo de juventude, fizemos um congresso maravilhoso da juventude em 2018, lá em Curitiba, num frio grande, mas em solidariedade ao presidente Lula, e o Sorriso tem também com muita competência organizado a juventude petista. Meu companheiro Márcio Tavares, que está aqui, secretário nosso de Cultura, que tem sobressaído nas suas atividades, organizou o Festival de Cultura do PT 40 anos, os festivais Lula Livre, enfim, Márcio, também com muita competência e capacidade, também é uma alegria tê-lo como companheiro nessa caminhada. Companheiro Joaquim Soriano, nosso companheiro, secretário nacional de assuntos institucionais, que agora está com muito trabalho por conta das eleições, da organização, organização, aí também dos fóruns, dos nossos prefeitos, governadores, deputados, parabenizar pelo trabalho que se tem feito, junto com o conselho da SNAI, também é muito bom tê-lo na caminhada. Companheiro Wilson, que já foi nosso secretário de formação, que hoje integra a escola de formação, companheiro dedicado, que organizou, na gestão passada, vários cursos em parceria com a Fundação Perseu Abramo, então, é muito bom tê-lo aqui. E, por final, a nossa companheira Vivi, que aqui representa a Fundação Perseu Abramo, vice-presidente da Fundação, seu nome, eu quero cumprimentar a todos os diretores da Fundação, estava aqui também o companheiro Lindberg, que hoje representa, na Fundação, é diretor na área de formação, então, aproveitar, Vivi, mandar um abraço para o nosso companheiro Mercadante, que é o presidente, nosso companheiro Haddad, que preside o conselho, a presidenta Dilma, que está lá. Eu quis saudar a todos, para vocês que estão nos assistindo, saber que nós temos um time aqui, um conjunto de companheiras e companheiras que fazem as coisas acontecer no PT, que ninguém sozinho consegue fazer nada, que às vezes tem pessoas que têm voz mais pública, mas isso não quer dizer que são essas pessoas que fazem, é um conjunto que atua no partido, que se dedica, que tem amor à causa, à militância, e que faz com que o PT chegue em todos os municípios, em todos os setores da sociedade, que faz com que o PT seja o que ele é, esse partido grande, esse partido ativo, esse partido com uma militância maravilhosa, guerrida, que briga, pelo que acredita. Então, queria fazer uma homenagem citando eles a todos os militantes, todos os filiados e filiadas do Partido dos Trabalhadores, do qual eu tenho muito orgulho de presidir. Mas, gente, aqui, quem sou eu para dar aula, quando a Maria do Rosário disse assim, você vai dar uma aula? Eu disse, eu não, não sou professora, vou dar aula não, vou conversar com as pessoas, falar um pouquinho do que a gente está vendo da conjuntura e qual é o papel do PT que nós achamos, nós, enquanto dirigentes, direção nacional, que nós temos que fazer e ter com o Brasil, que, aliás, é de grande responsabilidade. O PT governou esse país por quase quatro mandatos, conhece o Brasil, conhece o povo brasileiro, as dificuldades do povo brasileiro, conhece o Estado brasileiro, inaugurou uma das mais modernas plataformas sociais, de tecnologia social do mundo, porque implantou o Bolsa Família, implantou o Minha Casa Minha Vida, fez os mais médicos, fez toda a parte de levar água ao Nordeste brasileiro, a seca, as cisternas, a transposição do São Francisco, mas, enfim, do ponto de vista da tecnologia social, o PT tem uma expertise muito grande. E eu falo isso porque isso nos dá a responsabilidade de, num momento de crise como nós estamos vivendo, onde o povo brasileiro está sofrendo muito com a morte dos seus entes queridos, mas está sofrendo, sobretudo, pela restrição de renda que se abateu no país, as pessoas não estão conseguindo ir trabalhar, quem tinha emprego está perdendo, quem estava na informalidade deixou de ter também condições de exercer o seu ganha-pão, as pessoas estão perdendo. Então, por ter essa responsabilidade, por ter esse conhecimento, o PT tem a responsabilidade de levar propostas para o Brasil. Por isso, foi o PT que propôs e depois, articulado com a oposição, conseguimos aprovar na Câmara aquele seguro emergencial, aquela renda emergencial de 600 reais para ajudar a população a atravessar essa crise toda. Lembrar que Bolsonaro só queria aprovar 200 reais. Bolsonaro achava que o povo brasileiro não precisava e agora que o PT está fazendo uma briga para estender por mais tempo essa renda, Bolsonaro quer também reduzi-la. Então, por conhecer essa realidade do povo é que nós propusemos, articulamos e conseguimos aprovar. E, por ironia do destino, é a única proposta mais efetiva que esse governo conseguiu dar ao povo brasileiro até agora. Porque ele não conseguiu socorrer os micro e pequenos empresários, os estados e municípios brasileiros, ele acabou de sancionar a lei antes de ontem, ele não conseguiu socorrer os agricultores, ou seja, é um governo que não agrega ao povo, muito pelo contrário, retira as energias boas do Brasil e depois encontra a necessidade que as pessoas têm de serem cuidadas, de serem ouvidas. Então, o que nós temos é um governo, Bolsonaro e o seu governo, para dizer no jargão popular, se lixando para o povo, se lixando para a saúde, se lixando para os micro e pequenos empresários, se lixando para o país. Quem assistiu a última reunião ministerial, a última não, a reunião ministerial que foi colocada à disposição do povo brasileiro, deve ter ficado chocado, porque eu particularmente fiquei. Eu fiz parte, junto com a Maria do Rosário, com o Gilberto Carvalho, do Ministério da Presidenta Dilma, a gente participava de reuniões de ministério, nunca tivemos uma reunião com tanta desorganização, com tanta falta de respeito, com tanta falta de resultado para o Brasil. As nossas reuniões tinham organização, tinham liturgia, tinham respeito. Afinal, nós estávamos dentro da sede do governo brasileiro, junto com a presidenta da República, com os ministros de Estado, fazendo a representação do povo. Aquela reunião mostrou o total desrespeito desse governo pelo Brasil, total desrespeito desse governo pela população. Era uma reunião para discutir a retomada da economia brasileira ou do projeto de desenvolvimento brasileiro, com um projeto chamado Plano Brasil, acho que era uma coisa assim, sobre infraestrutura. Os ministros terminaram de apresentar, o Bolsonaro disse, olha, quem tem que falar sobre isso, entende disso, é o ministro da economia. Ele sequer deu a opinião dele sobre o plano. E o ministro da economia detonou o plano. Primeiro falou para o general do Braganeto, olha, vocês não é a área de vocês, vocês não podem ter apresentado negócio assim, até acho bom que tenha essa discussão no governo, mas agora não é a hora. Acabou. depois que ele falou, ninguém mais discutiu o plano e ninguém mais discutiu saúde e ninguém mais discutiu a crise que nós estamos vivendo no Brasil. Então, o ministério se reúne num momento em que nós já tínhamos milhares de mortos, num momento em que a gente já tinha milhares de pessoas infectadas e as pessoas não discutem aquilo que é o principal para a vida do povo brasileiro. Aí começaram a fazer ilações sobre várias coisas, o ministro da Educação resolve atacar tudo e a todos, fazer um discurso político, o ministro do Meio Ambiente resolve dizer que tem que aproveitar que está a crise da pandemia e que a imprensa não estava atenta à questão ambiental e sim à pandemia para fazer todas as mudanças na regulação sobre o meio ambiente, ou seja, para facilitar o desmatamento, para facilitar a queimada, para facilitar a invasão de terras indígenas, de quilombola, foi isso que ele disse. Chocou internacionalmente, o Brasil virou um páreo internacional, gente, as pessoas criticando, as manchetes dos principais jornais no outro dia e ainda continuam com chamadas, era que o Brasil queria detonar o seu meio ambiente, que o Brasil não tinha governo, que o Brasil estava enterrando tudo que tinha conquistado com tantos anos de luta. Gente, uma vergonha internacional do jeito que o Brasil está sendo tratado nas manchetes e jornais. E aí, aquele ministro conseguiu fazer exatamente isso, o recado dele foi esse. Mas, não contente com isso, volta-se a palavra para o Paulo Guedes, não, antes o Bolsonaro fala um monte de palavrão, eu nunca vi em uma reunião de ministério, nas nossas, nunca aconteceu isso, de falar tanto palavrão, tanto xingamento, bater na mesa, ser agressivo, como foi o presidente. E a principal proposta dele era armar todo mundo. Todo mundo tem que ter arma no Brasil, sabendo que o povo brasileiro é contra o armamento. E, aliás, quando ele diz assim, todo mundo tem que ter arma no Brasil, ele está pressupondo que todo mundo pode comprar arma, porque não tem distribuição de arma de graça. Só que ele desconhece que 70% da população brasileira ganha até dois salários mínimos, luta para comer, para sobreviver. Você acha que as pessoas vão ter condições de comprar arma? Essas pessoas escutam o recado e pensam o quê? Ele está querendo armar a milícia, aquela que fica aqui na nossa comunidade, entendeu? Cobrando pedágio por gás, por moradia, para as pessoas subirem, para as pessoas poderem ter cabo de internet, muitas vezes, energia. É isso que ele está dizendo. Então, vai armar quem? Vai armar quem vai oprimir o povo? Ou vai armar a classe média que vai chegar no trânsito e vai se matar porque vai ter briga? Ou vai armar aquele que já é violento com a mulher para cometer mais um feminicídio? Ou vai armar os vizinhos para brigarem e se matarem entre si? Uma tragédia, o presidente, falar isso. Bom, aí antes de ele entrar na defesa dos filhos e da família, porque isso foi o objetivo principal da reunião dele, ele passou para o Paulo Guedes, que é o ministro da economia, gente. É o cara que tem que olhar o Brasil e dizer assim, qual vai ser a saída? Por onde nós vamos sair? Qual vai ser o projeto, o programa? Não, o Paulo Guedes falou de um programa, que eu vou falar mais à frente, mas ele começa primeiro dizendo e festejando que tinham colocado uma granada no bolso do inimigo e isso já tinham resolvido. O inimigo é o funcionário público, que ele conseguiu com que o Bolsonaro vetasse um projeto que nós aprovamos lá na Câmara, Rosário Guimarães, de ajuda aos estados, e que nós tiramos, conseguimos recuperar o direito dos funcionários públicos, dos servidores públicos, da educação, da saúde, da assistência social, da área fim, principalmente, do Estado, a não ter os seus direitos tirados nos próximos dois anos, inclusive a questão salarial, inclusive a reposição salarial. Aí eles vetaram e o Paulo Guedes trata como inimigo a ser explodido por uma granada. Essa é linguagem de milícia, viu, gente? Bem de milícia, botam uma granada no bolso do inimigo para explodi-lo. Então, veja, e aí ele esquece que quem está atendendo o povo brasileiro hoje, quem está indo para frente enfrentar essa pandemia é o servidor público, é o servidor da saúde, é aquele que está na unidade de saúde, é o enfermeiro, é a enfermeira, é o trabalhador administrativo, é o médico, é aquele que está nos hospitais, é o auxiliar de enfermagem. É esse, esse é o servidor público que ele está pondo a granada no bolso. Ou são os trabalhadores na educação que, mesmo com a crise, estão lá distribuindo a merenda, atendendo os estudantes, tentando atender os estudantes através da educação à distância, que é dificílima, que nem todo mundo tem condições de fazer isso, de ter internet, de ter equipamento. Então, é esse pessoal que o Guedes quer explodir. Bom, mas não contente com isso, aí muito esperto, ele fala que tem que ajudar todo mundo, tem que ajudar os empresários, tem que ajudar não sei quem que vão colocar dinheiro para ajudar, mas que é o seguinte, são com os grandes empresários que a gente tem que ajudar, é os grandes empresários que a gente tem que ajudar, porque os grandes empresários é que vão dar dinheiro para o Estado, o pequenininho não dá dinheiro, porque o pequenininho eles perdem dinheiro. Gente, como se o Estado fosse a empresa que ele estivesse administrando, fosse o fundo, a Butri, que ele administrava antes de ser ministro, aqueles fundos de especulação da banca, era isso que ele administrava, porque é esse o papel do Paulo Guedes. Aí ele está dizendo que tem que recuperar os grandes, tem que dar dinheiro para os grandes, só que ele esqueceu que quem dá emprego nesse Brasil, nesse país, mais de 70% dos empregos gerados no país são das micro e pequenas empresas. É do restaurante, é da lanchonete, é do pequeno estabelecimento, é do prestador de serviço, que até agora não conseguiram ver dinheiro para empréstimo. O governo diz que liberou o dinheiro, mas menos de 1% foi liberado, porque ele exige que as empresas tenham a folha bancarizada. Eles gostam tanto de banco, ajudam tanto o banco, que até para emprestar para o micro e pequeno empresa, tem que ter a folha bancarizada. É uma indecência isso. Nós aprovamos um projeto lá no Congresso Nacional, o Pronamp, melhorando as condições de empréstimo e o Bolsonaro até agora não sancionou. 20 dias vai levar para sancionar. Esse é o compromisso que ele tem e está dizendo que está preocupado com o Brasil. Bom, mas para completar, o Paulo Guedes não contente com todas as besteiras que falou como ministro da Economia, veio, enfim, com o seu projeto de desenvolvimento econômico. E qual o projeto de desenvolvimento do Paulo Guedes? Trazer os cassinos para o Brasil. É isso, a jogatina. E ainda citou o Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro já defendeu levar lá para a região, para o Rio de Janeiro, para a região lá de Angra, não sei aonde, os cassinos, fazer de lá uma Cancún. Gente, ele não tem a mínima noção do que é o Brasil hoje com essas milícias, com o crime organizado que tem, trazer cassino para cá. E ainda disse, não, deixa o pessoal ir para o cassino, o pessoal, quem quiser se ferrar, que se ferra. Os cassinos são lavagem de dinheiro, é isso que acontece, não gera emprego, não, para com essa ideia, o Paulo Guedes. Não vem comparar Estados Unidos, Cancún, com aqui. Eles querem um grande esquema de lavagem de dinheiro. Bom, aí passa para o Bolsonaro, eu estou narrando isso, porque eu quero chegar a um entendimento com vocês do que significa esse governo, mas passa para o Bolsonaro, além de mais palavrão que ele falou, ele deixa claro que quer investir, sim, no sistema de segurança nacional, investir na Polícia Federal, investir onde quer que seja, para defender seus filhos e sua família, e seus amigos também. São os filhos, a família e os amigos. Não vou permitir que meus filhos sejam atingidos, não vou mudar o que tiver que mudar, na ponta, no meio, vou mudar no Ministério. Essa foi a reunião ministerial do dia 22. E o Moro, que pediu para essa reunião ser vazada, essa reunião que foi filmada, ser levada ao Supremo para ser prova do seu inquérito, o Moro assistiu tudo e ficou quietinho. Não falou um A, não falou nada, só pediu mais dinheiro para a área dele lá, que queria que a área dele tivesse contemplada no sistema que estavam apresentando. Mas não se repelou, não falou. Aí, um mês depois, ele vem falar e vem dizer o que é o governo Bolsonaro. Gente, foi uma coisa absurda, é de ficar indignado e é de ficar triste de ver o país na mão dessa gente. E aí, agora, esses últimos dias, o Bolsonaro aumenta a escalada autoritária dele. Ou seja, ele quer, sim, intervir na polícia, demonstrou isso com as falas e ele quer, sim, se livrar de qualquer investigação. Os filhos, ele, as milícias bolsonarianas estão, na realidade, falando para o Brasil que vai ter um golpe. Nós vamos dar um golpe, nós não vamos permitir que sejamos investigados, nós não vamos permitir que as fake news com que eles ganharam a eleição ilegitimamente sejam investigadas, mas fake news que eles colocaram em cima do PT, do presidente Lula, da presidenta Dilma, de todos nós, dos movimentos sociais, dos progressistas sejam investigados. Quer dizer, nós não podemos admitir que um homem dessa qualidade que esteja governando o Brasil faria desse jeito, né? Por isso que nós temos que ter, além da saída econômica que nós temos proposta, além da saída para a crise sanitária que nós temos proposta, além da saída para a crise social que nós temos proposta, ter saída para a crise política. e é por isso, gente, que nós temos que tirar o Bolsonaro. O Brasil não vai aguentar até 2022 ficar com esse homem. Ele é completamente inconsequente, irresponsável. É isso que ele é, além de ser, sim, um criminoso, por querer armar as pessoas, por estimular a violência, e mais do que isso, por atentar contra a democracia brasileira. E é um homem que ainda mente para a sociedade brasileira. Mente descaradamente. é um homem que se diz temente a Deus, que Deus está acima de tudo. Como que alguém que fala que Deus está acima de tudo faz o discurso que ele fez nessa reunião? Fala o tanto de palavrão que ele falou, que é armar todo mundo e ainda quer trazer a jogatina para o Brasil? Desculpa. Está enganando o povo brasileiro. Então, a nossa luta é uma luta para que Bolsonaro caia fora. Bolsonaro e seu governo. Eles não estão à altura do povo brasileiro. Nós lutamos muito para ter a democracia no Brasil. Esse é o período mais longevo de democracia. E nós vamos lutar muito com todas as forças que nós temos para mantê-la, para conservá-la. Porque é através dela que a gente tem condição de fazer as construções de políticas públicas e de respostas sociais ao Brasil e à sociedade brasileira. Por isso, é fundamental essa nossa luta. É o impeachment de Bolsonaro que precisa ser instalado. E aí, Guimarães, Rosário, nós temos que lutar dentro da Câmara. Nós temos que exigir do presidente Rodrigo Maia que instale a comissão de impeachment. Ele tem que instalar, já tem mais de 35 pedidos lá. O nosso pedido foi coletivo, sete partidos políticos, mais de 400 entidades, juristas. Ah, mas não tem as condições políticas, as condições políticas, elas vão ser feitas na luta com a sociedade. A mobilização da sociedade começa quando a gente começa a discutir o assunto. se nós não começarmos a discutir o assunto do impeachment, a discutir o impeachment do Bolsonaro, nós não vamos conseguir mobilizar a sociedade. Nós precisamos mobilizar a sociedade brasileira, contar para a sociedade o que é esse governo. A sociedade já está começando a compreender, já está começando a entender quem é Bolsonaro. Mas nós temos que reforçar. Nós temos que mostrar ainda mais as barbaridades e as mentiras que eles estão fazendo, tentando enganar o povo através de uma sorte da rede na internet, mantida com muito dinheiro irregular, de empresários que agora vão ter que ser investigados como o velho da Havan, aquele periquito de quinta categoria, que mentiu para o povo brasileiro, vai ter que se explicar direitinho o que está acontecendo. Eu gostei dessa, Gleis, periquito de quinta categoria. Gostei. Lula chamou ele de Louro José, eu acho que até é muito para ele o Louro José, entendeu? Ele é um periquito mesmo, de quinta categoria, que ganha dinheiro em cima de sonegação de imposto e fica falando de moralidade, não tem moralidade nenhuma. Essa gente tem que ser investigada, por isso é importante a gente ter a comissão do impeachment, também ter a CPI das eleições de 2018. Nós estamos vendo agora, Haddad foi roubado, foi roubado, porque tinha as fake news, o esquema ilegal de financiamento de campanha. Nós precisamos de uma nova eleição nesse país, só tem um jeito do país sair da crise que está pela mão do povo, não tem outro jeito. Não sairá por assumir morão, não sairá por um grande acordo, sairá pela mão do povo. Essa é a principal ação e principal frente que nós temos que fazer, uma ação popular. Temos que chamar todas as forças progressistas, todas as forças que prezam a democracia para estar junto com a gente, mas temos que ter clareza que a saída é pelo povo. E é por isso que a gente está aqui, fazendo todo esse esforço enquanto partido, nos preparar para as eleições que vão ser importantes, porque é uma maneira também de a gente mobilizar a atenção do povo, mobilizar a atenção política, onde as pessoas estão com o ouvido mais aberto para a política. nós tivemos um período de criminalização da política, então as pessoas não querem ouvir falar de política e aqui, acho que foi a Janaína, não me lembro quem que disse, que quando você não quer falar de política ou discutir de política, alguém vai falar e vai discutir por você e aí você vai ficar sem o seu poder de fala, de intervenção. Então a política é importante porque para além da política só tem a barbárie, nós não queremos barbárie não, nós queremos a política como instrumento de mudança na sociedade. Então a eleição é importante e por isso a importância dessa jornada para preparar os nossos candidatos, as nossas candidatas, a prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, os coordenadores de campanha, os dirigentes partidários, exatamente para isso, qual é o modo petista de governar e de legislar que a gente já teve implantado no país e que foi muito positivo em muitas cidades, como analisar a conjuntura do meu município sob a perspectiva de um projeto para o país, como organizar uma campanha e uma comunicação para vencer as eleições, como eu vou fazer a minha prestação de contas e vou inscrever a minha candidatura para fazer as coisas certas, corretas, ajudar todos os nossos candidatos e, claro, a nossa militância a fazer a luta política do dia a dia, a luta nas redes sociais. Lindbergh falou aqui, nós precisamos estar atentos em todas as plataformas que nós temos, porque, claro, nós estamos com dificuldade para a rua, eu espero que logo a gente vá, que logo a gente volte ao novo normal e não ao normal antigo, porque nós queremos desembarcar desse processo e desse projeto de exclusão que está sendo colocado no Brasil, mas nós vamos ter que estar nas redes sociais. Nós estamos atrasados, sim, eu reconheço isso e nós temos que avançar, por isso a importância de fazer esses cursos, por isso a importância de mobilizar a nossa militância, de ter esse pessoal que discute, debate, leva as ideias, enfim, que é o pessoal que trouxe o PT até aqui, nossos filiados e filiadas, então conhecer as redes sociais, fazer o debate político. Então, eu quero saudar com muito entusiasmo, já falei demais aqui, mas saudar com muito entusiasmo essa iniciativa, Rosário, de todas as nossas secretarias, da nossa Fundação Perseu Abramo, da nossa turma, porque eu tenho certeza que isso vai qualificar o PT, que é um instrumento da luta da classe trabalhadora. E, gente, nós vamos estar onde sempre estivemos, do lado do povo brasileiro. É o que o presidente Lula nos ensinou, é o que ele fala e que orienta. É aqui o nosso lugar, do lado do povo, para vencer essa barbaridade toda que tem no Brasil. Grande abraço para vocês, obrigado pela oportunidade, e obrigada por estar aqui, fazendo essa conversa com vocês, não mal. Um beijo, Rosário, beijo para todos vocês, beijo a quem nos acompanhou até agora. E viva o PT! Viva o PT! E viva o PT! Vamos agradecer a nossa presidenta, Glaze, e todas as secretarias, a Fundação Perseu Abrão, a Escola Nacional, agradecemos aos diretórios estaduais do PT, aos dirigentes que estão colocando em prática a jornada, e está lançada oficialmente essa jornada. Nós contamos que vamos ainda ampliar dos 13 mil inscritos e inscritas, mas isso tudo é feito para você, que é do PT, que é do povo brasileiro. Então, muito obrigada, presidenta Glaze Hoffman. Todo mundo agora vai dar um tchau coletivo, mas é porque o PT, nas eleições, vai ser o partido mais votado do Brasil. É isso que... Vamos dar as mãos, as mãos. Um abração, gente. Um abraço. Um beijo. Um abraço, meus amores. Um abraço, gente. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço para vocês.